Fala galera do Júnior Manela, eu sou o Juninho e galera, estamos começando uma tag nova, se vocês gostaram deixa muito like, por favor se inscreva no canal, beijo, tapa, o dinheiro, estou aqui com a Ralu. Aí rapaziada, vocês estão, Chico Preto na área. Vamos começar, tem que Chico Preto porra. E aceita a trama. Ei, 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 ei. Posso comprar aí com a tropa do encargo de dinheiro? Rapaz, é uma bacana só rapaz. Vai, Cauã e Manuela primeiro. A primeira rodada de cada um, o beijo, vocês vão poder escolher onde vocês quiserem, mas lembrando o que, pra ganhar o Pix precisa fazer alguma coisa que eu escolher, e pra, e pra, e a, ai, Cauã e Manuela, sai o beijo, aí ele fica com frescura de não querer beijar nas câmeras. Ele não vai querer dar selinho, vai abaixo, na hora que tirar o Pix, isso aí vai contar, eu vou dar cincão, por exemplo, entendeu? Valendo. Então eu vou dar dois reais. Merda. Pix, Pix. Poxa. Beijo. Vai, tem que beijar. Vai, tem que beijar, solto, toma. Pix. Não, eu vou escolher o que eles podem fazer. Pra vocês ganharem um Pix. Tá bola do sete. Pra vocês ganharem um Pix. Um Pix de cinquenta, vinte e cinco pra cada. Vocês vão ter que fazer beijinho de Skirmall durante dez segundos. Um, 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 um. Assim, de nariz? Ah, de boa. Ah, de boa. Não, mas tem que ser cinquenta pra cada. Não. Mano, vinte e cinco é... Não, o quê? Relar nariz o outro por vinte e cinco reais. Vinte e cinco pra cada. Seis pacotes dá pra tirar um Neymar. Vinte e cinco, dez segundos de beijinho de Skirmall. Vai, vai querer sim ou não? Vou. Então vai, eu vou contar. Fala a partir do momento que rirar o nariz, eu vou contar. E fica fazendo dez, nove, vai nove, oito, caralho. Sete, vai, sete, seis, cinco. Vai certo, não, para de varzear. Quatro, três, dois, um. E eu e o Victor. Vocês estão aí, se o João tem que dar selinho, tá? Ei, ei, ei. Ninguém mandou querer, quer vir aqui só pra ganhar dinheiro, ué? Ué, aí é só recusar. Pix, pix, pix. Pix, caiu. Deu pix. Vai tomar, não. Não, a gente tem muita sorte. Pix, mano. Por favor. Tem que beijar agora. Eu tenho uma ideia boa. Ah, não. Pix, pix. Então tá bom. Você namora? Não. Você namora? Não, viado. Faz o piroco. Então tá bom. Pra você que namora, eu dou 550 pra cada, pra cada, pra vocês beijarem cinematograficamente que é sem língua assim, ó. Eu beijo, é. De um nada, viado. Você pode ligar pra sua namorada e se explicar. Ah, vai, vai, deixa assim, pode dar um beijo cinematográfico aí. E se você fosse ator de novela? Daí eu não... Você ia ganhar menos que isso pra ter que beijar. Ator de novela não ganha menos que isso. Ou por um beijo, subtrai o cachê, é pouco que eles ganham por mês. Não, viado, faz outra coisa, pular na piscina nesses... Então vai, pula aí. Não, não, não. Vai ligar pra sua namorada? Não, não vou. Não, perdeu. Não, fala outra coisa. Não, perdeu. Faz o pirocóptero. Eu posso celer alguém deles pra ir? Não, véi, tá louco. Ele só tá falando isso. Então tá bom, então tá bom, então tá bom. Eu dou cinquentão pra cada se os dois pular na piscina de roupa. Por que eles ganham cinquentão e ganham vinte e cinco pra cada? Pular na piscina e não encostar o nariz. Ela tá doente. E daí, você sabe? Ah, então perdeu, vai, tchau. Então deixa, acabou. Acabou, tchau. Vai pra próxima rodada e pensem o que vocês podem fazer. Vai conversando com sua namorada, vai. Vai, vai, vai. Léo Zífer. Olha a Lizinha lá. Olha a Lizinha da temperatura. Nossa, mas tem meia suja dentro de cima. Pagou. Pix, Pix, vai. Ai, vai, vai. Ah, não. Foi, 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 foi. Ah, não. Não quero. Mas eu tenho uma proposta pra você. Posso dar uma proposta? Dependendo da performance do próximo. Calma, tapa, tapa. Não tem o que eu fazer. Dependendo da proposta. Oh, da proposta não. Pula na cara. Da performance, lembra? Se vocês tirarem... Não. Não tapou forte. Eu vou ser sincero. Se der um tapou na cara, ou se cair o Pix na próxima, eu vou ser mais generoso do que nos outros lugares. É, então vai. Vai tapar na cara. Vai tapar na cara. Forte, forte, forte. Você ganhou o Pix. Pensa que é um Pix. Não, sai entra a louça. Não, foi pra aqui. Próximo casal. O casal do ano. O casal que eu mais amo e o casal que eu sei que vai namorar. É ainda. Lana e Pedro. Beijo na boca. Beijo na boca. Lingon, lingon. Hoje tem lingon. Lingon, lingon, lingon. Lingon, 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 lingon. Pix. Beijo, beijo. Pagou. Beijo. Pix, pix, pix. Pagou, pagou. Pix! Lingon por 12,50. Pix. Menos de mil reais, eu não beijei. 13 mil pra cada. Ah, então tá, filha. Ficou sem meijar. Seguinte. Beijo. Eu vou dar duas opções pra você. Três opções. Selinho. De quatro segundos. Por... Faz o C língua. Trinta reais pra cada. Trinta reais pra cada. Beijo, se não motografica, aquele lá de cem língua. De cinco segundos. Cem pra cada. E beijo de língua, cento e cinquenta pra cada. Por cinco segundos. Por que pra cada? Você é... Paga a mútua, metade a mútua já. Não, cinquenta e um serinho de quatro segundos pra cada. É, cinquenta e um pra cada. Cinquenta e um pra cada de quatro segundos. Não, falei... É, dividido, caralho. Cinquenta e um? Cinquenta e um dividido. Quatro segundos. Não, é trinta, então. Dividido? É. Não. Faz o beijo de língua. Você vai dar trinta pra cada? É, você ganha cinquenta. Trinta pra cada, sim ou não? Cinquenta e um pra cada. Serinho de dez segundos. Nunca, trinta. Trinta, filho. É, 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 é. Não, eu vou escolher o segundo, então. Então vai. Olha a aliança dele. Cinco, vou contar. Não, cinco. Esse valor é quatro. Tá bom. Cinco, velho. Tá? Vai, nossa, um segundo. Um, quatro. Um, dois, dois, três. Já foi. Dá uma bocadinha, por favor. Eles vão se apaixonar, juro, velho. De novo. Sene e a menina que veio na trollagem com as meninas, a Isa. E agora vocês estão gostando dela? Não. Sim. Pagou? Ah, tapa não, tapa não. Roda de novo, sim. Beijo. 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 Viu? Aqui? Ah, caralho, apertei de novo. Aí, ó, tava aqui, ó, beijo. Ah, você é mentiroso. Olha aqui. Vai cair de novo. Olha aqui, beijo. Não é assim. Não é assim. Juro. Não é assim. Aí, ó. PIX. Pronto. Tá bom, PIX. Você fodeu. É beijo, mano, tava beijo. PIX, PIX. Ó como vai ficar. PIX, PIX. Olha, olha. PIX. Aí são PIX, aí escolhe beijo, pronto. Aí beijo, seu mentiroso do caralho. PIX, vai. É, o PIX você vai ter que beijar pra ganhar. Tá bom, vai, PIX. Mas PIX de vocês é 150 reais pra um beijo de língua de 4 segundos. Não, não, não. Não, não, de língua não. Sim. Não, dá mesmo com o segundo, Pedro. Não. Três segundos. Vídeo, é três segundos. Três segundos de língua. Não. Seja bem, nesses dias a gente sabe. Só que ninguém sabe. Foi um vídeo excluído. Davi, 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 eu sou contra isso, tá, Davi? Tô tentando parar aqui. Então, Celinho, é, vinte a um pra cada. É, trinta. Ó, volta, lá, tá. Não. Vinte, vai, vai. Vinte a um pra cada. Não, vinte e cinco. Vinte e cinco. Porque o Dó, a Alana e o Pedro não caçam o que eu tô investindo. Ela tá contando melhor? Um, dois, três, quatro, cinco. Yeah! Mano, esse casal é bonito. Vai, próximo. Agora vocês vão poder escolher, que agora sim é o nome da tag. Não, vai atrás do vídeo. Beijo, tapa ou dinheiro? Quero dinheiro? Dinheiro. Tá, vocês vão ter que... Tá, eu dou vintão pra cada se a Manoela lamber seu sovaco. Nossa, que louco! Ele é meludo ainda. É irmão dela. Já fez isso com o Julio, eu não vou. Eu vou ver. Fala aqui. Vai? Não quer? É melhor do que tá. Você tá decidido? Sim. Não vai querer? Ah... Acabou, então. Próximo casal. Então tá bom. Você... Aí vocês... Cada um ganha vinte e cinco, porque você vai ter que lamber dentro da orelha dele. Ué! A orelha é limpa! É limpa, é limpa, é limpa. É limpa. É só aqui, ó. Vinte e cinco? É cinquenta, né? É limpa. É limpa. É limpa. É limpa. É limpa. É limpa, é limpa. Você vai ter que pular na piscina agora no frio. Vai, pula na piscina. Pra quê? Pra ganhar quantos? Vinte e cinco cada. Porque ele tem que pular mais na piscina. Vai? Rapaz, do céu. Só aí, tadinho dele. Vai? Pular na piscina? Você tá maluco? Pelo conteúdo só. Só pelo conteúdo eu vou pular. Vai, tem um stripper aqui. De coeta. Pega a minha meia, pega a minha meia. Ah! Mergulha outra! Pega a minha meia! Mergulha! Mergulha outra! Mergulha outra! Pega a minha meia! Mergulha outra! Mergulha outra! Mergulha outra! Mergulha outra! Mergulha outra! Ele vai virar abraço pra todo mundo aí! Abraço Junior! Abraço Junior! Abraço Junior, Victor! Abraça ele! Abraça ele! Abraça ele! Abraça ele! Eu vou fazer o Pix Com. Vai, próximo casal. Vira, cara! Tá. Escolha um difícil, mano. Vou escolher. Vocês estão se beijando muito. Esse casal faz loucuras. Vocês estão se beijando muito. O que? Eu já até sei o que você ia falar. 30 reais. Não. 50 um pra cada. Beijo técnico de 5 segundos. Não. Técnico de 10 segundos. 50 um pra cada. Técnico. Eu pulo na piscina. Deixa eu pular na piscina. 10 ou 6 línguas. É só pular na piscina também. Técnico de 3 segundos. Ah! Técnico de 3 segundos. Mano, é tipo um selinho, só que sobe... 10 reais pra cada um. Ah, eu só tinha que ser mais do que... É tipo um selinho, só que sobe a língua. Última proposta. 60 reais pra cada. Beijo técnico de 4 segundos. Mano, 60 reais, dá quanto? Ah, agora dá? 40, 10, 15 pacotes, viado. Eu vou pegar com o selinho. É só abrir a boca, não botar a cara. É literalmente o selinho com a boca aberta. 60 reais. Vou mandar 120, 120. Quem dá 60 dá 100 também. Sabe o que eu acho? Ó, eu vou mandar 120. Você quer dar 80 pra ela? Porque pra você beijar ela é um negócio bom na tua vida. Tá bom, vai. Se eu for solteiro fazia. 15 reais. Quanto tempo? 10 segundos. Quanto tempo? 7, eu baixei. 15 reais. 15 reais é foda, né? 15 reais. Por quê? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nossa, ele fez até um... Vocês quase beijaram o cinematográfico. É muito mais fácil. Último casal, quem é? Não, tem mais dois casais. Então vai. Pedro e Ilana, beijo, tapa ou dinheiro? Dinheiro. Dinheiro? É, beijo de cinema, cinematográfico, 65 reais pra cada. Você sabe quanto você me deve já? 4 segundos. É verdade. 180 reais já. Você tem noção disso. 60 reais pra você. Mais 60 reais. Mais 60 pra ela, beijo de cinema, 5 segundos. Não, você quer muito? 4? É técnico. Você nem sabe dar beijo técnico. Eu também. Tipo, vai. Na hora que eu relar eu falo assim. 5, 4, 3, 2, 1. Mano, vocês são muito burros. Isso aí quase foi de língua. Aquela hora lá... Mano, eles perdem dinheiro à toa. Beijo, tapa ou dinheiro? Dinheiro. Dinheiro. Beijo de língua. 100 a 1 pra cada, 150 pra cada. 10 segundos. Puxa, como é que você enxerga? Não. Eu tô sem um negócio de empate. Sério? Não. Não vai topar? Não. Eles já se beijaram de graça? É? Nunca. Nunca. Então é isso. Muito like nesse vídeo. Se inscreve no canal. Tchau que tá frio. Se inscreve no Instagram. Ferboteis também. Flora.mozer com dois eles. Foi Júnior. Tchau, tchau. Tchau, tchau.